Uma pesquisa de mestrado em saúde da mulher apontou que o leite materno de mulheres do sul do Piauí está contaminado por agrotóxico, isso mesmo, os produtos utilizados para prevenir ou acabar com pragas nas lavouras estão sendo consumidos por bebês recém-nascidos. Entenda mais na reportagem de Marcelo Fontenelle. A pesquisa de campo durou mais de um ano e o resultado é impactante. 25 mulheres que estavam amamentando foram examinadas, 13 do município de Uruçuí e 12 de Oeiras. Das 13 pesquisadas em Uruçuí, 10 apresentaram agrotóxico no leite, o que representa 83,4% das lactantes. Já em Oeiras, seis apresentaram leite contaminado, ou seja, a metade. As amostras foram analisadas pelo laboratório da Universidade Federal do Piauí. Já se esperava, pelo menos na região de Uruçuí, que é uma região altamente consumidora de agrotóxico, já se esperava isso. Agora, Oeiras realmente foi uma surpresa porque lá os estudos mostravam que não era uma área com característica agrícola, consequentemente não era uma área de aplicação de agrotóxico e praticamente a metade das mulheres que foram testadas apresentou a contaminação. O uso indiscriminado de agrotóxicos nos alimentos pode ser provocado pela busca do sucesso na produção agrícola, o que se vê no faturamento do setor com expectativa de recorde na produção nesse ano. Mas o uso de agrotóxicos no plantio pode provocar sérios problemas de saúde na sociedade, sobretudo nas crianças que já iniciaram a vida tomando leite materno com produto químico. Uma vez ele presente no organismo humano, ele pode ou não causar doenças. Então ele acumula, o leite materno é uma via de excreção, então uma vez que ele pode ser excretado pelo leite, ele pode também se acumular e daí causar problemas tanto para a mulher como para a criança. Impressionante, né? Agora a gente vai falar com a repórter Gorete Santos, porque a Gorete foi saber de uma nutricionista, vai saber agora o que essa contaminação significa, Gorete, para a saúde da mãe e do bebê. A gente fica preocupado com a repercussão disso tudo nessa saúde das crianças dessas cidades pesquisadas e de tantas outras que a gente nem sabe, mas que podem estar também correndo esse tipo de risco. Olá, Gorete, um bom dia para você. Bom dia, Nádia. A você e a todos que acompanham o Notícia da Manhã, exatamente. Necessário, inclusive, um estudo mais minucioso de todos esses impactos. Para isso a gente vai conversar, sim, com uma nutricionista que é especialista na área da pediatria, a Maria do Carmo Pinto, ela está aqui ao meu lado e pode trazer essas informações para a gente acerca desses possíveis riscos, né? A gente viu aí em uma das cidades mais de 80% do leite das mães que foram entrevistadas contaminado e em oeiras praticamente metade dessas mulheres pesquisadas. Que avaliação que a gente pode fazer dessa pesquisa para a criança e também para a mãe, doutora? Bom dia. Bom dia. Então, primeiramente a gente fala que o uso, a gente sabe que o uso excessivo ou em contato mesmo com esse agrotóxico vai ter uma reação. A gente sabe que essa reação pode ser câncer, né? Para um bebê pode ser problemas neurológicos, pode ser tênis danos. Só que a gente começa com vida a refletir em cima dessa colocação de que o aleitamento materno tem inúmeros benefícios e nutrientes que podem neutralizar esse agrotóxico. Então, a gente precisa saber que quantidade, que quantidade está presente nesse aleitamento, nesse leite materno. Outra coisa que a gente precisa saber quem é essa mãe, de onde é que ela é, a gente sabe a região. Então, ela é agricultora? Com o que ela trabalha? Ela teve contato ainda na gestação? Então, tudo isso é dados importantes. A gente não pode achar que devido a esse dado da pesquisa, eu já vou achar que o leite materno não é tão bom e não tem benefício para esse bebê. Pelo contrário, se a gente fizer, se eu fizer uma colocação aqui, se você vai no supermercado, compra uma fruta, você vai consumir ela com agrotóxico ou não? Se você não consumir, você vai estar trazendo o quê? Danos para o seu organismo. Então, você precisa consumir essa fruta porque os benefícios dela são maiores do que o valor desse agrotóxico. Então, é em cima disso que a gente faz essa reflexão. O leitamento materno é o melhor alimento para o bebê, continua sendo e será sempre, porque cada dia mais a gente estuda e descobre que existem nutrientes muito potentes que podem neutralizar esse agrotóxico. A senhora já chegou a receber no seu consultório alguma criança com algum sintoma, por exemplo, de contaminação? Quais seriam as mais frequentes nesse sentido? Nenhuma, não, de forma alguma. Eu acho que essa pesquisa é legal e ela abre um leque para a gente poder investigar direitinho em relação a essa mãe, esse bebê. Para eu dizer que esse aleitamento materno tem um dano para esse bebê que pode ocasionar um câncer, que pode ter danos neurológicos, eu tenho que fazer o quê? Estudar esse bebê. Então, só a mãe não é suficiente, só o dado da pesquisa não me dá certeza de que isso não vai ser legal para ele. Então, eu tenho que saber que quantidade está presente nesse RN. Então, daí eu posso dizer que realmente, se a mãe ingerir alguma coisa que tem agrotóxico, vai ter um efeito no bebê. Então, a gente precisa analisar todo esse contexto, ambiente, onde a mãe está, ela teve contato na gestação, solo, toda a região. E aí, nesse caso, diante dessas informações, não substituir o leite materno? Enfim, nunca, jamais. Leite materno é o melhor alimento. Ele tem padrão ouro, é o primeiro do mundo. Então, jamais, gente. Não tem... O leite materno, ele tem hormônio na composição dele. Coisas que nenhum outro alimento tem. Então, é o melhor alimento do mundo e é indiscutível. Muito obrigada, então, a doutora Maria do Carmo Pinto, nutricionista pediátrica, trazendo esclarecimentos acerca dessa pesquisa, Nádia. Pelo menos os efeitos que ela pode provocar.